Era uma vontade que eu tinha já há algum tempo, conhecer alguns cantos de Portugal. E a verdade é que tem sido uma experiência fantástica. As causadas de Portugal transmitem um pouco de história. Qualquer pessoa que vá ao encontro de conhecer Portugal, conhecer um bocadinho mais aquilo que Portugal representa para todos os portugueses, eu acho que é uma ideia fantástica. E aí